Casei com a meiota, amante da tague, hoje o baile poca, na quebra mais tarde E pros que não gostam, recadinho pra vocês, fala pelas costas, então vai se fui De foguete na quebra, sem capacete as danadas se entrega, pique maluca, cabelo e na régua Hoje nem rada me vê, seleciona as mais belas, as da praia que cola na favela Hoje eu tirei o dia só pra ela, mas só que de noite nem pense em me ver Se me procurar não vai me achar, bebê, tô tocando o terror lá pros lados de SP Se me procurar não vai me achar, bebê, tô tocando os robôs lá pros lados, tá ligado? E aí do cá onde é que cê tá? Calma, Leandrinho, já vou encostar Tô terminando só de me arrumar, a tag preta eu vou desentocar A minha ex começou a me ligar, veio com os papos que quer conversar Vixe, logo hoje? Se me procurar não vai me achar, bebê, tô tocando o terror lá pros lados de SP Se me procurar não vai me achar, bebê, tô tocando os robôs lá pros lados, tá ligado? Chata pra caralho, Júgia tava pegando no meu pé Ciumes da porra, meteu a facar nos pneus do foguete Queimou minha roupa, rasgou meu óculos, meus tênis da Nike Bloqueou todas as amigas do Instagram e do WhatsApp Vai se arrepender, é uma semana de perdido Porque nem Radar vai pegar o lastro dos meninos Eu e o NK, Janjão, cabeça só os amigos Só pra compensar o tempo que eu perdi contigo Moço, coi Se me procurar não vai me achar, bebê Tô tocando o terror lá pros lados de SP Se me procurar não vai me achar, bebê Tô tocando os robôs lá pros lados, tá ligado? Dei um salvinho no neguinho do cachete Convocamos no lugar pro esquete Jogou na cara, vamos ver se aguenta Toma cuidado, escapa meio de esquete Apelidado, garoto, problema Jogador caro que rouba a cena Minha ex me ligou, querendo esquema Tá pra você que eu não quero problema Se me procurar não vai me achar, bebê Tô tocando o terror lá pros lados, tá ligado? Então dia 20, família